Oi, oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Leiciane Marinho e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a minha cidade favorita aqui no México. Já tem um vídeo mostrando qual é essa cidade. Eu vou deixar ela linkada aqui para vocês ver se tiver algum interesse. Mas é essa cidade, cidade de Oriçaba, povoado mágico ou como dizemos aqui, Pueblo Mágico. E eu quero mostrar tudo para vocês começando aqui, desse lugar onde eu estou. Aqui atrás vocês podem ver o Palácio de Ferro ou Palácio de Herro, como dizem aqui. E esse lugar é o centro da cidade, é muito interessante, tem muita coisa legal e eu quero mostrar tudo para vocês. E se vocês gostam de conteúdo como esse, não se esqueçam de já deixar o seu like, se inscreve no canal para fazer parte da nossa família, ativa o sininho para não perder nada do que rolar por aqui. E é isso pessoal, bora logo para o vídeo que ele está super interessante hoje. Esse palácio, gente, ele não foi construído, ele foi montado, é isso mesmo. Esse palácio, ele foi montado, as peças todas vieram da França e aí montaram aqui. Se não me engano, no Brasil, em Manaus, também existe um palácio que foi montado assim também, as peças vieram de fora do Brasil. E é bem interessante, gente. E aqui dentro nós encontramos também várias lojinhas, também tem museus e é bem turístico também aqui, gente. É bem interessante. Do outro lado nós temos um café, inclusive eles servem um café super delicioso aqui. E é isso, bora ver o que tem aqui dentro. Gente, e chegando aqui nós encontramos o primeiro museu, que é o Museu do Futebol. Aqui são as regras para entrar. E aqui nós entramos. O teto, ele é bem temático de futebol, bem interessante. E bora ver o que a gente encontra de legal por aqui. E tem até um campinho no meio do museu. É um espaço relativamente pequeno, mas tem bastante informações. Os mexicanos são extremamente fanáticos do futebol. E você encontra campos de futebol em praticamente todo lugar. Gente, essa daqui é o nome da fábrica de cerveja que tem aqui na cidade. Ela foi fundada em 1896. E por muito tempo ela foi a principal produtora de cerveja aqui no país. O México, se não me engano, não sei se ele é o primeiro, mas ele é um dos países que mais produzem cerveja no mundo. Tanto que nós temos aqui o Museu da Cerveja. Bem interessante, vocês vão ver agora. E aqui vocês veem um resumo de como a cerveja era fabricada antigamente. Tudo bem manualmente, né? Hoje em dia a gente vê que tá tudo... A maquinária já entrou em praticamente todas as fábricas. Mas aqui a gente vê como era feito o processo bem manual. E aqui, gente, estão todas as cervejas que são fabricadas por essa fábrica. Que eu comentei agora com vocês. E acredito que vocês já devem estar reconhecendo algumas delas. Porque também são importadas para o Brasil. Então acredito que algumas vocês devem conhecer. E aí Se inscreva no canal E agora nós estamos aqui subindo no segundo piso do palácio E vamos ver porque aqui tem alguns outros museus também E aqui a gente encontra, se não me engano, o museu que conta toda a história da cidade Vamos ver, começando por aqui E gente, como eu comentei com vocês que o palácio foi montado e não construído Aqui a gente vê com um pouquinho de mais detalhe como são as paredes É metal E ela literalmente foi montada, é incrível As paredes não são de tijolo, não tem cimento aqui E olhem como é a arquitetura desse lugar E não faz calor aqui porque O Oriçaba está entre montanhas, então corre bastante vento e aqui é super fresco Gente, nessa sala vocês vão ver todos os deuses que eram adorados antigamente Aqui na região Eles foram encontrados a partir de escavações arqueológicas e tudo E aqui são vários, gente A gente encontra bastante dessas imagens E aqui são os objetos das civilizações mais antigas que viviam por aqui Alguns jogos também que eles faziam Tipo esse daqui Diz que é El juego de pelota Que é tipo um jogo de futebol Mas com a bola sendo passada pela cintura Gente, bem interessante esse jogo Gente, a vista aqui de cima É muito linda E a arquitetura dessa cidade é encantadora Eu gosto muito Toda cidade tem essa mesma arquitetura que vocês estão vendo aqui no centro Inclusive as cores também Vocês vão ver muito Predominar aqui na cidade O amarelo, o vermelho Não sei porquê, mas parece que é a cor favorita deles E a cidade é toda rodeada por montanhas Lá atrás você vê uma Enfim A cidade inteira está em volta por montanhas E o clima aqui, gente É muito agradável E aqui dentro também nós temos um planetário, gente Que legal Bem, bem legal Aqui um exemplar da estação interespacial Nossa, que legal, gente Gente, olha que interessante isso A gente tem a impressão de que é um mundo lá dentro E é só uma caixinha pequenininha Gente, que legal E esse espaço aqui são de jogos interativos A gente vê vários químicos aqui sendo homenageados Físicos Gente, aqui vocês veem energia elétrica sendo produzida pela movimentação dos pedais Bem interessante Gente, essa bola se ativa quando a gente toca nela Não vou ficar muito tempo com a mão aqui Porque o meu cabelo já é arrepiado de natureza Então Olha que legal Esse jogo aqui É o ventilador E tem esse cubo O balão, ele vai mais alto que o cubo Mas ele não sai desse espaço Ai, que legal Gente, essa daqui é uma cama Essa daqui é uma cama de pregos E a gente vai gravar ali subindo nela Bora ver Nossa, gente E pessoal São pregos mesmo, tá? São pregos de verdade Olha ver E aí, Liz Como vê se se sente? Baila Bora ver Se acomoda bem Vai Eita E aí E aí Não duele Dói? Não, está bem cômodo Bora Pessoal E um outro dato interessante sobre Oriçaba É que esse povoado mágico Ele é considerado a cidade mais limpa do país E realmente A cidade, ela é muito bem cuidada e conservada Pessoal E essa que se chama Tiringuitos Cricri É tipo uma praça de alimentação A área de alimentação, no caso, aqui da praça E tem várias barraquinhas de comida A gente vai ver o que a gente encontra pra comer aqui E a gente vai ver o que a gente encontra